Allan Kardec, Revista Espírita, Abril de 1869, Variedades, Os Milagres do Bois de Reine, O Progress Terapeutic, Jornal de Medicina, em seu número de 1º de março de 1869, dá conta de um fenômeno bizarro, tornado objeto de curiosidade pública no Burgo de Bois de Reine, na Bélgica. Trata-se de uma jovem de 18 anos, que todas as sextas-feiras, de 1h30 às 4h30, cai num estado de êxtase cataléptico. Nesse estado fica deitada, braços estendidos, um pé sobre o outro, na posição de Jesus na cruz. A insensibilidade e a rigidez dos membros foram constatadas por vários médicos. Durante a crise, cinco chagas se abrem nos mesmos lugares onde se localizavam as do Cristo. e deixam gotejar sangue verdadeiro. Depois da crise, o sangue para de correr. As chagas se fecham e são cicatrizadas em 24 horas. Durante os acessos, diz o doutor Bia Kurtz, autor do artigo, o reverendo padre Serafim, presente às sessões, graças ao ascendente que tem sobre a doente, tem o poder de despertá-la de seu êxtase. Acrescenta, abre aspas, Todo homem que não for ateu deve, para ser lógico, admitir que aquele que estabeleceu as leis admiráveis, tanto físicas quanto fisiológicas, que regem a natureza, também pode, à vontade, suspender ou mudar momentaneamente uma ou várias dessas leis. Fecha aspas. Como se vê, é um milagre em todas as suas regras e uma repetição do das estigmatizadas. Como os milagres, segundo a igreja, não são da alçada do espiritismo, julgamos superfluo levar, mais longe, a pesquisa das causas do fenômeno, e isso tanto mais quanto outro jornal disse, depois, que o bispo da diocese tinha interditado toda a exibição. Então, vamos lá.